Mataram um sujeito no Rio de Janeiro, vou até pedir para o Rodrigo, viu, Elis, o Rodrigo Zap Zap, investigar lá no Rio de Janeiro, um sujeito foi reclamar que estavam fazendo xixi na porta da casa dele, num baile funk, na porta da casa dele. Ele mora com os pais, o garoto. Ele foi reclamar, rapaz, faz isso ou não? Mataram, rapaz. Mataram. E não pense que é o primeiro caso não, tá? São muitas senhoras e senhores idosos que estão sendo agredidos por os promotores de baile funk. Eles fecham a rua, eles é que mandam, ninguém sai, ninguém entra, quem manda são eles, menores bebendo, fumando maconha, cheirando cocaína e dando caneco. E nem o Dória conseguiu parar, nem o Itzel, o Frizel, o Silvio, que já já vai para casa, já foi para casa, já tiraram ele do palácio, já, né? Já tiraram, já, já, já. Daqui a pouco o impeachment vai acontecer. Rio de Janeiro um dia certo. Então, ninguém conseguiu. Agora, eu tenho que tocar no assunto vírus, né? O vírus, ele não pega ninguém no baile funk. Você já percebeu na rua? Ele só pega em bar fechado. Se for uma casa de show fechada, vai morrer todo mundo. Do cantor ao empresário, do bilheteiro ao porteiro, do segurança ao garçom. Está todo mundo lascado, incluindo você que comprou o camarote. Se for na casa de show, se for num bar, lascou-se. Você vai morrer. Você vai morrer. Na hora que o violão tocar, vai morrer o músico também. Agora, baile funk, eu duvido um governador, um prefeito conseguir parar. Tu já viu? Quem é que vai? Ninguém. O vírus não pega em baile funk. O vírus não pega em cracudo. A cracolândia funciona desde o início da pandemia. Eu botei o helicóptero lá duas, três vezes. Vocês lembram disso? Eu botei o helicóptero lá. O Edipolo foi duas, três vezes lá. A cracolândia continua linda. Funcionando 24 horas por dia. Ali o Covid não entra. Não vai. Não vai. Quer mais? Quer mais? O Covid não pega. Onde mais? Comício. Você viu alguém do I5? Olha, ele foi com o comício do I5. Vocês ouviram alguma história? Não. Quer ver mais outra coisa? Onde é? Oi? Ônibus lotado. Ônibus lotado. Ônibus. Da Covid. Ônibus. Não, não, não. Metrô. Da Covid. Não. É. Banco, banco, banco. Da Covid. Lotado. Avião, 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 avião. Avião. Todo mundo trancadinho lá. Não tem janela. Eu nunca vi avião com janela. Não é? Todo mundo ali. Sentadinho. Na mesma casa. Colado. Que poltrona de avião. Eu digo. Santos Dumont criou o avião. E o satanás é a poltrona. Porque é assim, né? Você se encaixa. Ela não é feita para você sentar. É para você se encaixar. É uma gaveta. Bota ali o que der, Deus não der para nós. E o Covid não ataca essas coisas, não é? Não ataca. Agora, bar, restaurante. Uma casa de show. Você é doido. Ali está o vírus. Eu acredito que criaram o vírus dentro de uma casa de show. E o culpado foi os técnicos de som. Eles devem ter mexido nos autofalando, nas bobinas. Sabe o que só é? Vamos botar aqui um vírus. Quando Mateus grave o paredão, o povo morre. Você percebeu que a febre no Brasil foi erradicada. Ninguém tem mais febre no Brasil. Você não percebeu, não? Vá ao shopping. Não tem a maquininha, o termômetro? Era aqui, né? Agora é aqui, né? Já viu o segurança fazer alguém voltar porque estava com febre? Eu não vi o segurança do shopping fazer voltar uma pessoa. Você está com febre. Você está com 37,5. Volte. Não. É. Apagou o estacionamento, está tudo certo. Hein? É. Só o pito. O senhor está bem. Não tem mais febre no Brasil. Ninguém morre mais de diabetes. Ninguém morre mais de infarto. É Covid. É a palavra da moda. E se na sua cidade eu estou com pena de quem vai já na eleição de domingo agora, eu estou com pena da cidade que só tem o primeiro turno. Eu estou com dó de vocês porque assim que eleger o prefeito, vai fechar tudo de novo. Look down. Não é Black Friday. Look down. Se prepara, tá? Se ele tiver segundo turno, vai estar tudo aberto. Porque ele precisa, né, enrolar vocês. Se preparem, tá? Vamos falar de coisa boa. Boa!